Você se considera a pessoa esquecida? Que que é isso, cara? Moleque, o Bruno virou um... um animal. Ele grunhou pro meu lado. Não, mas é porque eu senti que foi muito bem direta. Eu esqueci que eu tinha que tá aqui hoje. Não, não, não. Eu esqueci o caminho. Ele esqueceu o nome do condomínio. Eu esqueci o nome do condomínio. Que isso, cara. Isso é sério. Eu esqueci, real. A gente chama a casa de casa e o nome do condomínio. É, e eu esqueci. Ok, eu sou uma pessoa muuuito esquecida também. Eu tenho sérios problemas de esquecimento, então não tem nem como recriminar o Bruno por isso. E vocês, outros três aí, meliantes? O Vitor esqueceu onde ele estacionou o carro dele. Ih. Quando, amigo? Agora. Agora? Cê não sabe onde ele tá agora? É, não, antes, quando eu tava vindo pra cá. Eu parei no estacionamento do condomínio. Ahn. Aí eu esqueci onde que ele tava, fiquei rodando o condomínio. É muito ruim isso, cara. É muito ruim, cara. É horrível. Eu já fiz isso na Disney. E o estacionamento da Disney, ele não acaba nunca. Ah, você não tá acostumado a ir todo dia, né. O problema é quando você tá indo todo dia no mesmo lugar e você simplesmente esqueceu onde você parou o carro. É, cara, é verdade. Olha aqui. Sabe o que eu queria experimentar? A pessoa mandou 10 e meia da manhã. Sabe o que eu queria experimentar? Aí a outra respondeu 1 e meia da tarde, que também é sacanagem, né. Boa tarde, Li. Ai, já me irritou. Hummm. Já me irritou. Pessoa que você pergunta um negócio, ela responde boa tarde. P***. Eu não falei boa tarde. Então você não fala boa tarde. Você responde a pergunta. Parece que você tá me dando esporro, mano. Parece, parece. Que inferno. Talvez tivesse um bom dia ali que foi cortado, ó. Tem uma mensagem... Não, não tem não. Tem mesmo, pô. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Sabe o que eu queria experimentar? Boa tarde, Li. O quê? Até esqueci, de verdade. Isso é muito comum, né. Você manda mensagem pra alguém, a pessoa responde 3 horas depois. A outra também respondeu 3 horas depois. P***, passaram 6 horas aqui. Não, mas a pessoa pecou no storytelling ali, pô. Por quê? Ela pegou e lançou um negócio de suspense, esperando que outra pessoa falar, p***. É. É, porque você já não falou logo? Já fala de uma vez. É, mas eu também não gosto dessas pessoas também não. Essas pessoas que falam assim, oi, tudo bom? Quero falar contigo aí um negócio. P***, dá vontade de não responder, cara. Eu fiz isso com você ontem. Você fez isso ontem, me irritou. Mas é a primeira vez que eu faço isso. O Marcel fez também. Eu fiz isso. Fez, ah, depois a gente tem que conversar. Inclusive depois era bom a gente ficar uma ideia. É. Olha, o Fábio Porchat aqui no canal. Terça-feira eu saí de carro. Fui pro Santos Dumont, que é o aeroporto do Rio. Peguei o avião pra São Paulo. Trabalhei em São Paulo, voltei na quarta pro Rio. Cheguei no aeroporto, chamei um táxi e fui pra casa. Hoje cedo fui sair de casa de novo e cadê o carro? Tá no Santos Dumont me esperando. Fábio, quanto custa pra deixar o carro no Santos Dumont? É caro, é caro, é caro. 80 reais por dia, eu deixo isso. Ah tá, mas esqueceu uma porrada de dias, cara. Aí é complicado. Pelo amor de Deus. Eu tive um professor na escola que era famoso por... Ele era professor de português e lembrava de tudo, de páginas de livro onde tava. Só que uma vez ele viveu essa experiência. Esqueceu o carro. Mas o caso mais bizarro dele foi que ele chegou na escola, era feriado, ele não lembrava, ele pulou o muro da escola. Ele chegou na escola, viu que não tinha uma alma viva, portão trancado. E ao invés dele pensar assim, não, vou voltar pra casa. Ele pensou, não, vou pular o muro. Por quê? Eu queria conversar com esse senhor. Era uma pessoa cachispa, compromissado com o trabalho, pô. Entendi. Se a Samanta desse aula e não lembrasse das coisas, seria assim, pô. Pô, pelo amor de Deus, né. Sim. É, tipo assim, se eu chegasse aqui atrasado... Não, não, eu fiz uma elogia, pô. Eu falei que você era muito comprometido com o trabalho. Ah, entendi. Fala, Bruno. Se eu chegasse aqui atrasado e ninguém me respondesse, eu ia pular o muro. Porque eu ia achar que ia tá todo mundo na gravação. Eu consigo imaginar fácil essa cena. Pior é que é, né, cara. E o pior é que a gente tem uma filmagem de uma vez, o Bruno pulando o muro da Netoland. Bota na tela aí. É verdade. A mãozinha, a cabeça... vai! Ai! Vai! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Conseguiu! Mano, é maravilhoso. Ele tá sozinho, velho. Ele tá sozinho, passando por esse constrangimento. Devia ter gente na rua. Meu Deus do céu, velho. Olha, olha. Foi uma perna... Parabéns, Bruno. Tá de parabéns! Caraca, Bruno. Tu era bem maior, hein. Eu tava, né. Pô. Pra você ter uma noção, esse pulo aí foi fake, tá? Então tinha um banquinho pra eu poder subir, porque eu não conseguia pular o muro. Próximo! Esqueci a colher... ah, pô, tá de sacanagem. Não, 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 não. Ele tá comendo com a mão, pelo amor de Deus. Tu não vai me meter que tu tá usando a espátula de passar cimento! Não, é mentira porque ela tá suja de cimento. Exato. Peraí, peraí, peraí. Mas tá integralmente suja? Não, cara, não tem como, você... E se ele tá usando aquela... aquela berola ali que tá escondida. É, pra usar a parte de trás, pô. Não, não, não tem como, não tem como. Não, não é possível, esse maluco não... não. Olha, tem um grão de arroz lá na ponta, perto da ponta da espátula, lá, lá. Não é não. Não é não, não é não. É concreto. É, olha, é... pelo amor de Deus, né, que esse cara nem ia botar a saúde dele em risco pra não comer com a mão. Come com a mão, pô. E daí? O que que vocês já usaram pra poder comer quando tava faltando talher? Lista de Bruno. Talher? Lá vem a história de lista de Bruno. Não, não é história triste não, cara. Não, não é história triste não. Ele vai falar, eu já comi com a mão de verdade durante dois anos. Não, mas não durante dois anos. Não, é mal menos mal, pô. Dá pra segurar que a mão. O que que você já usou? Ah, várias coisas. Copo de cartável, copo de Guaravira, papelão, papelão. Papelão já comi. Já comi com a tampa do pote. A tampa do pote. A tampa do pote, já usei a tampa do pote. Quem já fez isso aqui? Eu já muitas vezes. Já. Eu já várias vezes. Sabe quando que eu superei esse erro? Quando o meu vício passou do ponto de que se o celular não tiver na minha mão eu já percebo na hora. Sim. É, no meu caso era porque meu celular era muito ruim, esquentava, eu tinha que colocar no congelador pra poder... É, mentira, 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 mentira. É, pelo amor de Deus. Não, mas eu juro, juro, gente. Foi tipo assim, isso acontecia muito, e aí o celular passou a ser um vício compulsivo tão grande que hoje se ela não tiver na minha mão eu percebo na mesma hora. Tipo assim, eu não fico mais, cadê meu celular? Porque ele tá sempre na minha mão, então isso é terrível. Então, vou ter que esconder. Vai ter que esconder. Eu que vou ter que esconder o teu. Aí. Eu, hein. Ontem mesmo, ontem ela tava que tava, mané. A gente queria ver Chernobyl. Tava ajudando você e ele, pô, não sei o quê. Tava ajudando. Tava ajudando. Mas eu falo, chegou a hora de ver filminho, chegou a hora de ver série, você avisa uma pessoa, vou ver série, tchau. Não, tem que ser assim, Samanta, senão as pessoas não param. Você é de série que o celular na mão tem pedido. Samanta, se você não botar limite, as pessoas não param de te sugar. Pera. Olha que safadinho, né. Não foi nesse contexto. É, acho que eu botei limite demais, então. Entrei no ônibus e esqueci pra onde era. Pô, peraí, filha. Peraí, completa, cara. Cacá. Foi tu? Era falando pra ele, pô. Foi tu? Entrei no ônibus e esqueci pra onde era. Já aconteceu com alguém aqui? Ah, eu comigo já. Esqueceu pra onde o ônibus ia? Não. Não pra onde o ônibus ia, pra onde eu tinha que ir, pô. Quê? É, às vezes já, tipo assim, foi um segundo, cara, pra ter o teu ônibus pra onde? Quê? É, não, já entrei no ônibus errado. Mas isso assim não. Pô, entrar no ônibus errado dá, dá dor, cara. Dá, dá. E metrô também. Eu entrei... Cara, uma vez eu entrei no metrô e aquela sensação de que ele vai pra frente, mas ele vai pra trás. Mas o metrô você percebe na próxima estação. Sim. Comigo era... Não, nem na próxima, né. Você já percebe na hora. É. Comigo foi no dia que eu tinha a minha entrevista lá na p***. E aí era pra eu pegar o ônibus pro Galeão... Bota pi na empresa, pelo amor de Deus. É, desculpa. E eu peguei o ônibus pra Gávea. E eu não conhecia nada. Menino de Magé, São Gonçalo, não conhecia nada. Dormi no ônibus. Quando eu abri o olho, eu vi, puc. Eu falei, a gente tá chegando no Galeão. Nossa senhora. Você pegou ele na frente do Plaza. Acho que foi isso, né. Foi. Foi. Natália, eu perdi sua chave, mano. Tava na minha bolsa, eu juro. Kkk, tá bêbada, menina. Você me devolveu já. Ah, isso é padrão. Parece aquele dia que você fez isso daí comigo também. Ah, é que você acordou na terça-feira. Isso, acordou, é. Preparou o café da manhã. Isso, eu entendi. Entendi. Lembra aquele dia que a gente desfile sozinho? Ele tá mudo agora. Ele tá... ele tá birrendo. Ele virou a Samanta. Ah, tadinho. Ai, eu só tô aqui. Você faz birra, amiga. Você sabe disso. Não faço, não. Claro que faz. Não, ela tomou de graça agora, não precisava isso. Tomou de graça, tomou de graça. Perdão, amiga. Perdão, você é uma pessoa boa. O próximo! Tomar água de hora em hora. Pô, mano. Precisa lembrar de beber água? Precisa. Não, não. Precisa. Precisa sim. Pô, gente, é só beber. Precisa. Não, porque muita gente não fica com sede, mas tem que beber água. Mas eu não fico com sede, raramente eu fico com sede. Mas você lembra de beber. Eu sinto falta de tá com água na minha boquinha. É bem diferente. Mas você nem no início, assim, se acostumou com algum lembrete, nada? Não, cara. Eu só tenho sempre água do meu lado. Isso aqui, o melhor lembrete pra você beber água, é qualquer lugar que você vá, você ter água do teu lado. Não tem nenhum ambiente da minha casa em que eu não tenha água do meu lado. Eu tô, tipo, trabalhando no computador, tem a garrafa d'água gelada do meu lado. Eu tô no cinema vendo coisa, tem a garrafa d'água gelada do meu lado. Na minha cama, tem a garrafa d'água gelada do meu lado, pô. Como é que vocês vivem sem isso, cara? Fui entregar pizza e quando cheguei na casa da cliente, cadê a pizza? Esqueci na pizzaria, ca-ca-ca. Pô, aí... Aí é. Aí foi ca-ca-ca. Pô, eu gostei. Esse mano aqui é gente fina. Pelo menos ele confessou, tá ligado? E desempregado nesse momento. Já esqueceram muito o pedido meu, assim, tipo... Esqueceram o pedido? Não, é, eu peço... eu peço muito naquele negócio de compras, sabe? De mini-compras. De mercado. É, é, só que é... Entrega, né? Isso, isso. Roucherie. E aí sempre esquecem alguma coisa. Às vezes um refrigerante, às vezes uma coisa. Ah, sim, mas aí é um produto em meia várias. Isso, isso, isso. É, tudo bem, né? Assim, só o que me deixa chateado, antigamente eu ficava irritado. Aí depois que eu descobri que o profissional se... todos os dias poder trabalhar assim, tem um monte de coisa pra fazer, eu só fico chateado. E esse aqui, ó, botou wallpaper do celular. Pagaram o Enem, 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 pagaram o Enem. Já fiz isso e esqueci mesmo assim. E eu tenho certeza que esqueceu, pois é. Cara, já tive muitos alunos que não fizeram a prova, depois de tá se dedicando, porque esqueceram de pagar o Enem. No meu caso não foi o Enem, não. Eu botei a Tia Julissa, assim, o negócio que tinha que fazer no dia e esqueci tudo. A Tia Julissa? Tia Julissa. Eu não posso julgar também, porque pra mim é muito fácil julgar, né, porque eu não preciso anotar e pagar o Enem. Eu só mando anote de WhatsApp pra Aline. Boa, mulher. Aí eu falo, Aline, paga o Enem. Claro que eu não pago o Enem, mas... Vai se tirar se você não faz o Enem, né? E aí ela, mas tudo que eu preciso, Aline, paga não sei o que, aí resolve. Aí também é fácil eu julgar, né. Você não faz o Enem, você faz neném. Para, Samanta! Que neném o quê? Não faz, não. Fala, Bruno. Acho que eu vou fazer o Enem. Faz, cara. Aí, seria um bom vídeo. Fizemos o Enem, qual foi a nossa nota. Aí, moleque. Isso aí é maneiro, hein. Aí, aí, aí. É um bom vídeo. Bom vídeo, bom vídeo. Moleque, eu vou tirar, tipo, quantas perguntas são? 180. Não, vamos fazer não, vamos fazer não. São dois dias. São dois dias. 180? Outro dia com 90, mais a redação. Mais a redação. Aí, mas a redação seria irado comparar as notas, cara. Sim. E a prova, eu juro por Deus, de 180 eu vou acertar 12. E esse aqui, ó. Cadê meu cartão? Cara, esse maluco tá em casa, perguntando onde está meu cartão. E o cartão dele tá em cima de um panetone, cara. Chocotone. Respeita. Ele botou uma caixa em cima da outra ali, pô. Tá bom. Pelo amor de Deus, que tristeza. Ah, a caixa... Porque o cartão é da caixa. Passando caixa. Aconteceu uma coisa comigo lá na Alemanha agora, tipo, eu tinha comprado um energético e ele tava quente. Ahn. E aí eu coloquei na neve pra poder gelar. Fui fazer o negócio que eu tinha que fazer e na hora de voltar eu esqueci. Tá lá até hoje. Tá lá. Muito bom. Então, gente, pessoas esquecidas existem. Você é esquecido? Conta pra gente aqui nos comentários. Quero saber a sua história de esquecência, tá? Tchau, tchau.